O meu amor é uma cintona linda, virando a lua no sol e o mar É uma sereia que anda na rua, enquanto eu canto é da brilha mar Velha o mal, me sinta aqui, tá bom bem namorar Que me abraça e me dá brilho no seu olhar Brasileira, cinquanteiro eu, cinquanteiro eu, venha a ela Galera da polícia se piou, trabalho alto demais, vocês vão fazer, vai mais Cinquanteiro eu, cinquanteiro eu, cinquanteiro eu, libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo, e que me chama, não vem namorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar É como ela Chapéu bonito esse seu É, gostei do chapéu Vai, 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 vai Cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, libera, 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 libera E, conceitinho eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, adianto eu medi O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, o sol e o mar É uma sereia que muda na lua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E me chama, vou bem namorar Que me abraça, leva a mão da vela do camarote school Eu vou sentar como o boy school Se prefero eu De novo, de novo, de novo Joga pra ser E chicleteiro eu Libera, 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 libera Galera do camarote do sol Que maravilha Também, destrocei os caras Eu também Acabei com os caras Mas foi muito bom Show feliz, alegre Muita gente lotada Paloma que tava lá se escondendo Corte à direita Mas de repente ela resolveu Aparecer Opa, bom, apareça Quero agradecer a Guto Guru e Bill Pessoal da 2GB Que sempre fizeram Um trabalho muito bacana com a gente Comigo eles sempre me trataram com muito carinho Me convidando pra muitas coisas Inclusive Pra o camarote School do Carnaval Agradecer a School Porque a gente tem que ter uma parceria com a School É muito bom O boy school nasceu Com toda a estrutura da School por trás E é o maior bloco hoje Junto com o Camaleão O único bloco do Carnaval de Salvador Junto com o Camaleão Que esgotou Então é isso pra gente É muito bacana Tem um bloco lindo como esse lá no Rio E os parceiros da School Obrigado Na verdade o aplauso não é pra mim não São pra essas pessoas que nos ajudam A fazer com que o Carnaval seja muito melhor É muito bacana Porque eles não simplesmente chegam lá E eles estão perto Eles estão ator Eles estão sempre juntos Fazendo reuniões E isso é muito legal Eles vivem isso Eles respiram isso Meu coração Seu coração é meu Então o meu coração É seu também E muito obrigado por estar aqui comigo Aí Obrigado Aí gente Ontem de noite Somente resumindo Foi bom